MÁGNOS 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 Olá! Olá! F*** você! Como é que você está? Como é que você está? Como você está? Como você está? Como você está? É para fotografia? Mas eu estou filmando, então não é tão problemático. Criança! Não é tão bom! Não é tão bom! Não é tão bom! Pode ir lá, ficar comandando as camisas! Pára! 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 Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo você! Eu amo seu jogo.